Os melhores preços de games pra você é no Alien Gamer. Lá você encontra jogos, gift cards e muito mais. Use o meu cupão de desconto SAMURAI5. Primeiro link na descrição. Fala galera, aqui é o Samurai. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar no universo de Shadow of the Colossus e explorarmos como seria se o jogo tivesse o modo online. Imaginem desbravar as terras proibidas junto com seus amigos e enfrentar os colossus com uma experiência multiplayer. Já deixa o like aí. Bora lá, pessoal. Primeiro de tudo, se você não sabe, o Shadow of the Colossus era pra ter o modo multiplayer, ao menos na sua pseudo-versão anterior. Bom, chamado de Nico, o DVD bônus de Nico foi um bônus de pré-venda pra aqueles que reservaram uma cópia do Shadow no Japão. O vídeo conceitual de Nico foi incluído como uma parte de conteúdo bônus que acompanhava a versão Reiko em Shadow of the Colossus Collection. No entanto, nenhuma das outras sessões incluídas no DVD de Nico foi incluída. Meio complicado, né? Pois bem, o DVD traz a primeira filmagem já feita do Shadow of the Colossus na época em que o jogo era simplesmente chamado de Nico, uma combinação de Ni, a palavra japonesa para 2, e Ico. Basicamente, Nico, Ico 2. O trailer apresentava vários cavaleiros com chifres, quase o que parecido com aqueles cavaleiros do Ico. Todos eles estão a cavalo, perseguindo um colosso, cujo design do colosso lembra muito a versão do Quadratos, a versão final. Ou poderia ser o próprio Quadratos, bem, bem, bem beta. Nesse vídeo também mostra, durante a batalha, a cooperação dos cavaleiros pra derrotar o colosso. Não dá pra saber se o modo online do game teria uma quantidade exata de personagens, ou que todos os personagens se chamariam Nikos. Agora, aprendendo pra pensar na conexão com a internet na época, isso seria uma barreira grande, mas não impossível, já que o PS2 tem suporte. Outra coisa que temos que pensar é, o Shadow na versão do PS2 rodando diretamente no console era muito complicado, pois extraía muito do poder do console, chegando a rodar o jogo até a 20 FPS. Então, com base nisso, podemos dizer que a solução para um modo multiplayer seria que talvez o jogo teria que ter basicamente um downgrade visual, ainda com bastante otimização pra fazer o jogo rodar e processar o modo online com jogadores fazendo várias coisas no mapa ao mesmo tempo, e ainda por cima, derrotando os colossos. Porque sabemos que apenas um colosso era muito complexo pro PS2 processar, por conta das animações e interações com o jogador, física, e fora o mapa inteiro. Mas vamos ser otimistas aqui e pensar que a equipe da Team Ico na época poderia deixar o jogo otimizado com tudo isso. Ok, no cenário originalmente do Shadow of the Colossus, a adição de um modo online transformaria completamente a dinâmica do jogo. Nesse modo, vamos dizer que até 4 jogadores poderiam se unir para explorar as terras proibidas, compartilhando a grandiosidade e os desafios que esse mundo oferece. Esse modo multiplayer traria uma transformação radical ao jogo. Ao invés de explorar as terras proibidas sozinho, os jogadores teriam uma oportunidade de se conectar e colaborar com outros aventureiros. Ao ingressar no modo online, os exploradores poderiam receber basicamente um hub dinâmico ou até um ponto de encontro onde até 4 jogadores poderiam se reunir antes de começar as suas jornadas. Esse espaço seria um local para compartilhar as suas histórias, preparar estratégias e escolher quais colossos enfrentar. Muito parecido com o jogo Monster Hunter. Mas beleza, ao iniciar uma exploração, os jogadores seriam deixados completamente livres para decidir o seu destino nas terras proibidas. O mundo seria ainda mais expansivo, com desafios e descobertas inéditas, agora adaptadas para uma experiência multiplayer, e a dinâmica entre os jogadores seria crucial para superar os obstáculos e enfrentar os colossos. Um sistema de busca facilitaria a união dos jogadores com objetivos semelhantes, seja para desafiar um colosso específico ou para explorar uma região desconhecida. A comunicação seria facilitada através de um sistema robusto de comandos e emotes, permitindo que os jogadores coordenem suas ações de forma mais eficiente. Além disso, o modo online poderia oferecer eventos especiais e desafios diários, incentivando a comunidade a se reunir para conquistar recompensas exclusivas. Esses eventos dinâmicos tornaria as terras proibidas ainda mais imprevisíveis, com uma oportunidade única de enfrentar colossos especiais ou descobrir tesouros escondidos, assim mantendo o jogo vivo por mais tempo. Isso abriria portas para a experiência multiplayer imersiva, transformando o jogo solo em uma jornada colaborativa. Os aventureiros barra cavaleiros não teriam apenas uma chance de compartilhar o fardo da missão, mas também criar memórias épicas enquanto exploram as terras proibidas e desafiam os colossos que a gente conhece ou colossos exclusivos dessa versão, é o que eu posso imaginar. Em Shadow of the Colossus Online, cooperação e exploração seriam os pilares fundamentais para uma experiência multiplayer. A dinâmica única entre os jogadores criaria uma narrativa compartilhada enquanto oferece os desafios nas terras proibidas. Talvez ao formar uma equipe de jogadores, a sinergia entre os membros seria crucial para superar os colossos e desbravar os diversos biomas do jogo. Cada jogador teria basicamente um papel único, talvez. Seja um guerreiro ágil escalando as costas de um colosso, um arqueiro estratégico identificando os pontos fracos ou talvez um protetor dedicado para atrair a atenção do colosso. A exploração em grupo, amigos, abriria uma possibilidade muito emocionante. Os jogadores poderiam até se dividir em tarefas, como procurar caminhos secretos, descobrir itens valiosos ou até mesmo desbloquear áreas inexploradas. A comunicação constante seria essencial para coordenar movimentos e enfrentar os obstáculos que o vasto mundo apresenta. Ok, agora vamos falar dos colossos. Originalmente desafiados solitários, tornariam-se verdadeiros titãs a serem enfrentados em equipe. Estratégias coordenadas seriam necessárias para aproveitar as suas fraquezas, a adrenalina de coordenar ataques simultâneos, desviar de poderosos golpes e, finalmente, alcançar a vitória em conjunto seria uma experiência única e inesquecível. Talvez para incentivar a cooperação, recompensas exclusivas seriam oferecidas aos jogadores que trabalhassem eficientemente em equipe. Itens especiais, skins personalizadas ou até mesmo desbloquear áreas secretas seriam um prêmio para aqueles que enfrentaram os desafios como uma unidade coesa. Em resumo, a cooperação-exploração no Shadow of the Colossus Online proporcionaria uma experiência verdadeiramente social. Ok, talvez nesse Shadow of the Colossus Online a introdução de desafios dinâmicos levaria a experiência a um novo patamar, mantendo os jogadores engajados e oferecendo surpresas constantes durante a exploração nas terras proibidas. Esses desafios seriam eventos inesperados que ocorreriam aleatoriamente, tornando cada sessão do jogo única. Poderiam variar desde a aparição de colossus especiais que não estão presentes no modo solo ou até mesmo condições climáticas como tempestades de areia, chuvas terrenciais ou neblina densa, impactando a visibilidade e aumentando a dificuldade. Além disso, eventos temporários descobertos de artefatos raros proporcionariam aos jogadores oportunidade única de ganhar recompensas especiais. Esses desafios dinâmicos não apenas adicionariam uma camada de imprevisibilidade à jogabilidade, mas também incentivariam a cooperação entre os jogadores para superar obstáculos intensos. Eu também penso, amigos, que até poderia variar a escala de complexibilidade, desde enfrentar múltiplos colossus simultaneamente até a resolução de quebra-cabeças ambientais em equipe para bricelar caminhos secretos. Cada desafio traria consigo a promessa de recompensas valiosas, incentivando os jogadores a se unirem e enfrentar esses eventos dinâmicos de cabeça erguida. Além disso, talvez poderia ter a introdução de líderes globais, proporcionando uma competição amigável entre jogadores, rankings periódicos e prêmios exclusivos seriam oferecidos aos melhores jogadores, impulsionando a comunidade a colaborar e competir para se destacar nas terras proibidas. Bom, a conclusão desse jogo, nesse contexto, não seria apenas derrotar o último colosso. Seria o resultado de inúmeras batalhas vencidas em equipe, de amizades forjadas nas terras proibidas e de histórias compartilhadas entre os jogadores. A vitória final não seria tanto individual quanto coletiva, um testemunho de habilidade e cooperação da comunidade. Além disso, a conclusão não seria o fim, mas sim o início de novas expectativas. Colossos e eventos manteriam a comunidade engajada e ansiosa por mais. A narrativa expansiva e dinâmica das terras proibidas permitiria uma evolução contínua, proporcionando aos jogadores um motivo constante para retornar e explorar. A comunidade se uniria para desvendar mistérios ainda mais profundos, consolidando a reputação do Shadow of the Colossus Online, como marco na interação multiplayer se fosse lançado na época. Uma jornada sem fim nas terras proibidas, onde a cooperação, a exploração e os desafios dinâmicos se entrelassem para criar uma experiência verdadeiramente memorável. Bom amigos, isso foi o que eu consegui imaginar como seria o Shadow of the Colossus Online, ou até mesmo o Nico. Sei que muito do que eu disse pode ser que não seria possível na época por conta das limitações, coisa que não seria um problema hoje em dia, mas pra ser honesto com vocês, manos, eu estou muito feliz que o Shadow seguiu essa direção mesmo do jogo solo. E que convenhamos, combina mais com a premissa do jogo e com a visão do Fumito Eda em relação à experiência com videogames. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com um amigo seu que gosta de games. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o Shadow of the Colossus Online. Vou deixar aqui dois vídeos no final desse vídeo pra vocês assistirem agora, beleza? Espero que vocês fiquem todos muito bem. Nos vemos na próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.